...não vida ativa, né? E eu falei, não, não, vou sair. Olha o que aconteceu. Eu saí dali, comecei a trabalhar por conta própria, Júlia. Eu tinha já carteira, mas tinha medo de dirigir. Eu conhecia nada do Rio de Janeiro. Aí eu saía do Rio, nossa, me atrapalhava todo, me perdia. Tinha medo de dirigir. Aí juntei com o meu primo Heitor na época. Não parece não. Não, mas aí, olha só. Hoje eu dirijo pra caramba, sabe? Que? Não parece não. Não sabe dessa parte não. Mas que sirva de exemplo pra você ver como é que são as coisas. Tanto você que é super inteligente, as pessoas também já entenderam. Aí eu vou contar. Aí o meu primo na época também tava desempregado, chamei ele pra poder trabalhar com o lugar. Uma dificuldade danada. Tinha um medo do caramba de dirigir, fazer besteira no trânsito, errava. Com medo de como é que eu fazia pra poder ganhar dinheiro e tal. E aí eu fiquei num estado de pobreza, mesmo dinheiro, muito escasso. O ponto de não ter dois reais ali pra comprar pão. Foi nessa situação que eu cheguei. Quase de ficar sem coisa pra comer. Quase de passar fome. Teve uma vez até que eu fui... Eu falo isso com muito orgulho. Isso aí, pô... Cicatrizes são orgulho pra um guerreiro, né? Enfim, aí eu peguei um... E peguei um... Até na época eu peguei com o qual era uma cesta básica e tal, que tava passando por uma situação mais ou menos difícil. Eu já tinha me curado da interpeção. Já tinha até um conhecimento da mecânica quântica, mas não tinha a experiência que eu tinha tido com tudo agora, recente. Então, a minha... Apesar de ter... Por isso que eu entendo algumas pessoas que ainda não vivenciam isso. Porque eu já tinha visto... Por exemplo, eu já tinha visto todas as palestras do professor Hélio, por exemplo. Tinha estudado pra caramba. Mas que dê a resultado? Claro que ao almejar algo maior, eu já tinha colapsado a função de onde. E todo esse trajeto que eu percorria era o caminho necessário pra que eu chegasse aonde eu cheguei hoje e ainda tô chegando ainda, né? Claro que hoje eu já sou um milionário, mas a situação... Ainda tem um lapso de tempo pra poder chegar, né? Eu tô me desvencilhando de várias coisas, de crença e tal. Mas eu já sou, lembra? Que ano que receberam, receberão. Então, aí o que acontece? Voltando àquela história lá. Aí passei um terreno do caramba. Aí, beleza. Fui passando os dias. Aí o que acontece, Júlia? Aquilo que não te mata te fortalece. Aí como é que seja? De tanto você começar a dirigir, por exemplo, a fazer as coisas, você começa a ficar mais safo. E aí, por você ter pouco dinheiro, você aprende a viver com menos. Então, tipo assim, cara, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu preciso só de uma internet. Aí você começa a reduzir o meu custo, que era antes de 4 mil, reduziu pra 500. E eu motivo a mesma qualidade de vida que antes. Então, aquilo vai te agregando um monte de coisa. Aí comecei a lidar com vários empresários, que eu trabalhava com conta própria, comecei a aprender. Quando o meu primo saiu, entrou o meu outro primo, que é o teu irmão, o Tiago, aí eu dei um boom mesmo. Eu fui o técnico mesmo. Por quê? Pô, ali ele me ensinou tudo sobre direção. O Tiago sempre dirigiu muito bem e conheceu o Rio de Janeiro todo. E o Tiago, ele tem uma coisa que eu aprendi com ele. Ele não tem medo. Ele é destemido. Eu admirava ele. E, tipo assim, muitas vezes ele agia como se ele realmente conhecia e não conhece. Nossa, vira aqui, vira aqui. Eu falei assim, caramba, o Tiago, ele é destemido. Então, vamos 3 horas da manhã, vamos sair daqui e fazer isso aqui. Sabe? Aí eu comecei a... Não, o Tiago realmente... É a cara dele. Não, o Tiago realmente... Aí eu comecei a aprender com ele. E até o negócio de trabalho, olha o Tiago, não é bom, porque você faz muita maturidade. Ele não tem aquela visão empresarial, mas as coisas da vida, do dia a dia, e traz maldade do dia a dia, ele tinha, e eu absorvia aquilo tudo. Aí eu comecei a comer direção. Dirigi pra caraca. E ganhei muito dinheiro também. Comecei a fazer contrato e tal. Cresci muito trabalhando na minha área. E aí, se eu parar nesse tempo aqui, 2017, eu comecei a dar aula também de eletrônico, se eu parar aqui em 2017, eu falo assim, caramba, se eu não tivesse dado um pulo aqui de 2014 pra cá, nada disso eu teria aprendido. E aí, olha só como é que o universo é bacaninho. em 2013, no ano de 2017, o Tiago desfez a sociedade comigo. Na época, foi uma coisa muito ruim. Aí, de novo, começou a vir a dificuldade. Aí o que aconteceu? Por conta desse problema, eu voltei de novo a estudar mais ainda sobre medicina. Aí teve um canal, eu comecei a ajudar um monte de gente. Já teve um monte de gente no outro canal de saúde que ficou curada. Olha só, cara, como é que o universo é fantástico. Se não tivesse acontecido isso, e essas pessoas que estão me assistindo? Como é que elas ficariam? Eu transformei a vida de várias pessoas. Então, o universo, por isso que eu falo, a experiência, a princípio, ela pode parecer ser ruim, mas ela é sempre pro nosso crescimento. Por isso que a gente sempre deve agradecer e aprender com o que está acontecendo. Você pode ter certeza. Caiu alguma coisa ali no seu colo? Isso aqui é uma coisa necessária, talvez até um teste, um trampolim para você poder crescer. Hoje, quando eu olho lá para trás, até na época passei um concurso, não fui chamado. Minha mãe tomou até um susto uma vez. Eu fiz o concurso de 2008. Eu já fui concurseiro, pessoal. 2008. Ministério do Trabalho. Eu fui aprovado. Era 20 vagos, eu passei. Se você buscar meu nome, aí você vai achar. Ministério do Trabalho, 2008. Até a SESP, fiz a prova, eu passei e não fui chamado. Na época não tinha direito adquirido, era a expectativa de direito. Enfim. Aí, eu até estava com a minha mãe exigendo o carro, minha mãe falou assim, ela estava contando essa história com a amiga dela, a Yara, ela estava contando com ela. Ela falou, que pena, Thiago, que você não passou e tal. Que pena não, eu sou muito grato por ter isso acontecido. Ela tomou um susto. Ele é bom susto, né? Não, não foi muito bom, porque eu não teria chegado na condição que eu estou aqui agora. E as pessoas, é muito difícil as pessoas entenderem isso. Porque, Júlia, eu falo para você, o Deus, o todo, ele tem muito mais, ele tem umas ele tem uma energia e uma realidade muito maior do que você possa imaginar para a sua vida. Por que você vai ficar se apegando com um concursinho aqui, com a estabilidade que eu vou ganhar? Por que o Deus é a prosperidade com tudo? Ele faz tudo, ele faz ser humano, ele faz casa, ele faz tudo. Você pode ter tudo que você quiser. Por que você vai ficar se limitando e ser próspero? Ser próspero, eu vou falar uma coisa para você, ser próspero, quando você é próspero, você nem esquenta muito com a questão do dinheiro. Aconteceu um fato recente até que ajudou, minha vida é prática, Júlia. Essas coisas que eu falo da metânica hoje tem que ser prática. Por isso que eu tenho vários reais para poder dar. Teve um colega meu que eu fui ajudar. Do carro. Do carro. Não, mas não é nem essa, essa é outra. Mas essa é a parte 2. Eita, ok. Mas o carro, todo mundo coeta. Quem conhece a história do carro, pessoal? Coloca aí oi no chat. Quem conhece? As 39 pessoas seguindo. Pessoal, quem conhece a história do carro, escreve eu aí no chat. Vamos lá. A Cláudia aqui, ela falou um negocinho. Boa noite, boa noite. Sou nova no canal. Enviei um e-mail para comprar o ácido. Até agora você não respondeu. Já faz em 3G. Cláudia, não recebi o seu e-mail. Tá bom? Eu posso até abrir o e-mail aqui. Não recebi, tá? Deve ter dado algum problema na hora do e-mail. Eu sempre olho todos os e-mails, tá? Mas de qualquer maneira, o Cláudia e as outras pessoas, o... o... o suplemento acabou. Acabou. Foi anteontem. Não tenho, não tenho mais para vender. Tá bom? Gerou tudo. Só, só agora, semana que vem. Tá bom? Mas assim, manda um e-mail para mim de novo, canal tiagoindos, arroba gmail.com. Esse é o e-mail de contato, tá bom? Eu não recebi o seu e-mail, Cláudia. Se eu tivesse recebido, com certeza teria respondido. Bom, aí voltando a... a história. Ah, o pessoal... Deixa o pessoal no barco. É, 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 o Alex do Arte falou assim, a Cláudia está no Mercado Livre. É o que acontece, pessoal, se vocês clicarem no link e aparecer lá pausada, porque não tem mais, tá bom? O link ainda está lá na live, né, porque eu não tenho como editar vários vídeos, né, milhares de vídeos com o mesmo link, tá? Mas se você clicar e não aparecer lá o anúncio, é porque está pausado, acabou, né? O pessoal tem uma quantidade limitada, então, as vendas ocorreram antes e ontem, vem de tudo, tá? Então, agora tem que esperar, até ter a próxima, vou fazer uma live lá no canal, o Baluno Modular, eu vou avisar quando tiver a quantidade, enfim. Ah lá, Kelly Brito disse eu, Laira Esperano disse eu, Rosemary Perano disse eu, Sérgio disse eu, então, o pessoal, o pessoal sabe do, sabe da, conhece a história. Mas a parte 2, você não sabe, a parte 2. Esse meu colega, ele deu um problema na, é amigo mesmo, deu um problema não sei o que, da gasolina. Eu falei, não, traz aí o carro que eu vou ver, eu vou ver pra você. Aí comecei a mexer e tal, e eu vi que o negócio era, era mais amplo do que a gente imaginava. Tinha a bomba de gasolina, a mangueira, eu mexo na parte da mecânica também. Enfim, o negócio que era pra ser um negócio mais simples, teve um custo de, quase 4 de 100 ferrara. Mas a minha vontade de ajudar é tão grande, eu falei, eu não quero saber de quanto é dinheiro, eu vou colocar, eu quero ver o carro funcionando na gasolina. Vou ter o carro funcionando, o carro tá funcionando. Falei, quanto foi? Não foi nada não. Esse, não foi nada não, o carro tá funcionando. E, e sabe, eu não fiquei com o pensamento, ah, porque tamo aí, 400, Júlia, sem brincadeira, na semana seguinte, eu tava com 10 vezes de mais o dinheiro que eu tinha ajudado ele. 10 vezes de mais, sem brincadeira, 10 vezes de mais o dinheiro que eu tinha ajudado ele. Então, quanto mais, quando você é próspero, você precisa agir como? Eu não tô falando que você vai ficar dando dinheiro pros outros, não é isso. Mas quando você realmente é próspero, você já não se preocupa mais com isso. Que diante você falar, eu sou próspero. E calma aí, não, segure se dá reais aqui, porque eu não tenho dinheiro. Pô, calma aí, se você é próspero, você tá agindo, você não tá agindo como? Né? Aí não bate. Eu fico vendo, não bate. Eu fico vendo nas ruas, eu fico vendo nas ruas, a pessoa fala assim, tá vendo? Mas toda pessoa que tem dinheiro, é assim. É por pensar assim que você tá desse jeito. Porque se você mudasse, pensasse que nem ele, só a realidade seria diferente. Toma! Entendeu? No interior, no interior, no interior, as pessoas não querem o desenvolvimento. Esse é o problema. Tem algum problema com o dinheiro? Acho que o dinheiro é difícil, que a gente rica não entra na rede do céu, é aquela história toda. Entendeu? Entendi. Muita informação, mas é tudo bem-vindo. Eu falei pra caramba, né? Falei pra caramba. A gente já fala mais, né? A gente já fala mais, né? 40 pessoas assistindo. Ai, 40 pessoas. A Sandra Cristina tá perguntando lá do suplemento. Sandra Cristina, qual o suplemento que acabou antes ou antes? É das cápsulas? Teve já a segunda leva? Ainda não teve a segunda leva não, Sandra. O que acabou foi o sal. O que acontece? O sal, segundo o que o rapaz da Selina falou, era a última do ano. E aí, eu ainda tinha dois sacos aqui de sal de 25 quilos. E aí, eu falei assim, não, vai vir um outro suplemento, ter um novo ácido, muito fruto. Mas isso tudo é assunto para o canal vagando no modular, tá, pessoal? Aliás, eu nem posso falar desse assunto aqui, porque senão o robôzinho do YouTube pega. E lá eu posso falar, porque eu... É, pega só. É, eu esqueci, não era nem para estar falando isso aqui. Não era nem para estar falando, porque acontece, o canal vagando no modular, ele já está totalmente, como é que eu posso ser, escrachado pelo YouTube. Então, é um canal que não recebe monetização, não tem nada. Então, beleza. Então, já que até tudo coisa, eu falo. Mas aqui não. Aqui ainda está direitinho. eu não posso falar certas coisas de saúde, senão o YouTube avou. Então, eu sei que tomar cuidado de falar certas palavras, eu não posso falar. É uma ditadura, né? Entendente. Mas, enfim, para não ficar sem resposta, então, eu vendi todo o sal, resolvi fazer uma promoção muito boa, que era 3 quilos de sal, e foi a live que eu fiz e vendeu tudo. Tudo que eu tinha que vender, até o ácido no público acabou. Hoje, até, o motivo que eu tenho ido no centro foi comprar a matéria-prima para poder fazer. Então, semana que vem, eu vou fazer mais. Estão respondendo a Sandra que acabou foi essa do sal com ácido no público, tá, Sandra? Não foi a segunda leva, não. A segunda leva ainda não veio, tá bom? A Deolina falou aqui para assinar o canal. É isso mesmo, pessoal. Quem se interessar é a moderadora do canal, aí pode botar até o link da assinatura. Pessoal, eu tenho um grupo no WhatsApp que chama-se MCM, que é Molecular Cumprimento, onde aborda os dois assuntos, mecânica quântica e saúde, o valor da assinatura é R$8, um valor muito simbólico. O que é R$8? Uma pizza ali é R$40, sem faltas. Você pode assinar, daqui a pouco a moderadora do canal deve colocar o link aí no chat, e você vai ter, vai ser inserido no grupo, hoje já temos 60 pessoas no grupo, só o pessoal do bem mesmo, pessoal, tanto que tem um pensamento aliado com a mecânica quântica, com saúde, as pessoas são comprometidas com a saúde, e vai ter o contato direto comigo, então vai poder tirar dúvidas comigo, enfim. Então, se você quer fazer parte dessa egrégora, quer ter o contato diretamente comigo, ter acesso no WhatsApp, você pode fazer a assinatura do canal, tá? Daqui a pouco o link deve aparecer aí para vocês no chat. O Alex Duarte, ainda bem que comprei. Alex, eu postei o teu ontem. O véu do Alex Duarte lá, eu postei ontem o dele. Se você olhar lá no Mercado Livre, já deve adratar o código de rastreio lá. A gente tem mais. A Lice Alves Ferreira falou assim, por que maravilhoso? Dois crianças ensinando para viver gratidão. Obrigado, gostei muito da parte da criança. Obrigada. Eu sou novo, Júlio, tá vendo? Isso aí, você que tá falando em algum momento. Eu não falo em nenhum momento. Mas eu me sinto velho quando tô contigo. Aí vai com a família. Você que eu falo. Porque o Thiago, às vezes, olha assim, no meu aniversário foi recentemente, né? Aí tava parabéns, todo mundo batendo parabéns, filmando, né? Foi aqui a família, aqui, por parte de pai. Aí, batendo parabéns, né, e tudo mais, aí o Thiago olhou assim pra mim, é... Vi a Júlia chegar pequenininha ali, tava ali deitada na cama. Aí minha avó falou ainda por cima, é? Quando o Júlia e a Clema foram embora, ainda esqueceram dela, que pensou que ela ainda tava na varinha. Essa parte eu já não lembro. Essa parte eu já não lembro. Não tá lá por mais. Mas eu lembro de chegando com você, a tua mãe chegando com você, colocando lá na... Lá naquele quarto que eu tinha subido, né, da minha avó. Aí colocando você na cama, você tinha o cabelo pretinho. Depois ficou loiro. Eu tenho umas fotos... Eu tava olhando umas fotos minhas, assim, de quando eu tinha uns... uns três. Eu fiz um book, né? Desde essa época eu gostava muito de fotos e tudo mais. Agora eu tô assim, um pouquinho... Por causa do aparelho, mas é só pra ajeitar por enquanto. Mas vamos lá. Aí eu olhei uma loira. Eu fiquei assim, urgente, por que que eu era loira? É, eu era bem loirinha, loirinha pra esse jeito. Sei que ela desordia assim, não, né? Mas tá bom. A gente tocou até violão junto, né? Sim, tem um... Tem um vídeo, né? Acho que é uma música do que? Ai, meu Deus. É a música da Anitta. O Anitta, que eu gostava na época, né? Eu tinha 11 anos. Hoje em dia não faz nem mais a boa.